Aprender, se preparar é o melhor caminho para quem quer vencer. E nessa videoaula eu vou abordar um tema muito importante, muito cobrado em concursos públicos, na ObMap, em vestibulares e no Enem. Ok? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Venha comigo! Para você que é aluno do terceiro ano do ensino médio e não quer interromper seus estudos, é um ano de preparação para o Enem e para vestibulares, não é mesmo? Eu estou trazendo videoaulas para você abordando as principais habilidades que são cobradas no Enem e em vestibulares. Aqui eu peguei um probleminha que caiu no Enem que diz o seguinte, suponha que a etapa final de uma gincana escolar consista em um desafio de conhecimento. Cada equipe escolheria 10 alunos para realizar uma prova objetiva e a pontuação da equipe seria dada pela mediana das notas obtidas pelos alunos. As provas valiam no máximo 10 pontos cada. Ao final, a vencedora foi a equipe Ômega com 7,8 pontos, seguida pela equipe Delta com 7,6 pontos. Um dos alunos da equipe Gama, a qual ficou na terceira e última colocação, não pôde comparecer tendo recebido nota zero na prova. As notas obtidas pelos 10 alunos da equipe Gama foram 10, 6,5, 8, 10, 7, 6, 5, 7, 8, 6 e 0. Se o aluno da equipe Gama que faltou tivesse comparecido a essa equipe, teria pontuação igual a 6,5 se ela obtivesse nota zero, seria vencedora se ela obtivesse nota 10, seria a segunda colocada se ela obtivesse nota 8, permaneceria na terceira posição independente da nota obtida pelo aluno ou empataria com a equipe Ômega na primeira colocação se o aluno obtivesse nota 9. E seria muito interessante que você desse uma pausa aí na videoaula e tentasse resolver o problema, resolvendo ótimo. Não resolvendo, solta a videoaula e acompanha a resolução, ok? Dentro de estatística, a gente usa ver média, moda e mediana, e aqui se refere a mediana, e mediana é muito simples. O que significa mediana? Significa você enfilerar os elementos em questão e localizar o que está no meio. Mediana vem de meio, então você vai colocar em ordem crescente aqui, partindo do 6, porque o zero está em questão. E se ele estivesse vindo e tirasse outra nota, né? Então, o menor de todos. O 6 é o primeiro. O segundo menor, 6,5. Vamos riscando aqui. Terceiro menor, 6,5 de novo, né? Depois, o quarto é o 7. O quinto também é 7, olha. O sexto é 8, esse 8. O sétimo, outro 8 aqui. O oitavo, 10. Vamos riscando. E o nono, 10 também. Vamos supor que, ao invés de não ter ido fazer a prova e ficado com zero, ele tivesse ido e tirado o máximo possível, 10. Se ele tivesse tirado 10, a gente teria aqui, em ordem crescente, que procurar o termo central. A mediana é o termo central. Ou então, quando coincide de ser um número par, que é esse caso, não vai ter um no centro. Vão dois beirando o centro ali. O que você faz? Acha a média aritmética deles. Somos 2, 7 mais 8, e divide por 2. 15 dividido por 2, 7,5. Então, a média dessa equipe seria 7,5. Assim, ela não conseguiria passar na frente das outras. Olha, a menor era 7,6, que era do segundo colocado. Ela não ultrapassaria essa. Então, a letra correta é a letra D. permaneceria na terceira posição, independentemente da nota obtida pelo aluno. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir as próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso! Estudar pelo canal Matemática Simples e Prática faz a matemática ficar muito... FÁCIL! 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 Obrigado.